Em 23 de abril do ano de 1995, nasce na cidade de Vitorino Freire Maranhão, Gleison da Silva Lima, filho de Valdeci Paulino Lima e Aurileine da Silva Lima, de uma família pequena, composta apenas pelos pais e uma irmã, Gleisiane Lima. Com volta dos 8 anos de idade, Gleison aceita Jesus como seu Salvador, na congregação hoje com ancião. E mesmo com muita timidez, começou a louvar ao Senhor, muito pequeno, e as pessoas admiravam que Deus abençoava. Aos 12 anos de idade, deixa a casa de seus pais e vai residir na sua boa materna por conta dos seus estudos. Em 2013, teve uma das suas maiores experiências com Deus. No dia 15 de dezembro daquele ano, foi um dia marcado para ser selado com o batismo mesmo que o santo. O Ministério de Gleison nasceu no início de 2014, através de canções como O Vencer o Impossível, e desde então nunca mais pagou de cantar. Participou, ativamente, da banda águia da comunicação Monticião, presidida pelo nobre pastor Fabián Gomes. Participa ainda do vocal Rabi Chantai, Rabi Chantai. O Ministério de Gleison, que colocou o recasso do tempo central, também teve essa grave satisfação do teu como vocalista que pega em boca. Na metade do ano de 2016, as promessas de Deus começaram a se cumprir, mais uma vez, na vida de Gleisonino. Neste período, inicia-se o processo de gravação de seu CD, na cidade de Caxias, aqui no Maranhão. Um projeto que veio do coração de Deus, produzido pela gravadora Tóquia da Lagoinha de Caxias, neste estado. O seu álbum fala do amor de Deus, do imenso amor de Deus. São dez faixas, faixas que falam de temas como aliança com Deus, o arrebatamento, vitórias, milagres. Ele voltará, que é o carro-chefe do CD, do cantor Gleison Lima. O nosso desejo é que sejas uma pessoa simples com a sua vida na presença de Deus. Que seu intuito seja que Deus o sustente firme, se renovando o seu nome com sinceridade. E também ganhar muitas almas. Pense a velho e Deus cumprirá muitas das suas promessas em sua vida. Esse CD é o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. E glória e a glória é toda do Senhor para sempre. Porque é Ele que faz todas as coisas. Glória a Deus. E aqui nós terminamos de fazer a leitura da biografia do nosso irmão. E já estão postos aqui a plantar Gênesis, Júlio Daba das Unhães, que acompanhará o trabalho das cantores. E nós convidamos o nosso irmão, o nosso cantor Gleison Lima, que chegou o momento da sua apresentação. E nós convidamos o nosso irmão. A honra e a glória A honra e a glória Gênesis Júlio Daba das Unhães, que eu ganhou o nosso irmão. Glória. O sol da cama nem muito dói salar Vamos! Eu sou invocado por teu sangue Arcado por teu corpo Eu vou liberar continuamente o sol do altar E não se apagará E não se apagará O corpo baterá continuamente o sol do altar E não se apagará E não se apagará Eu tenho uma aliança com você Eu quero se precisar de quem voltar Não deixe me perder, ó Senhor Não me deixe estar atrás de olhar Eu peço ao teu amor Amar-me em teu amor Vem com a glória Sobre nós Eu peço ao teu amor Amar-me em teu amor Vem com a glória E não se apagará E não se apagará E não se apagará Eu peço ao teu amor Amar-me em 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 teu amor Em meu coração Peça aos senhores Pensa ao Senhor Pensa ao Senhor Pensa ao Senhor Pensa ao Senhor Em meu coração Pensa ao Senhor Aliança Em meu coração Você pode ser o sonho Pensa ao Senhor Com teu amor Traz o teu renovo Em nosso coração Diga ele Pensa ao Senhor Pensa ao Senhor Pensa ao Senhor Traz o teu renovo Em meu coração Pensa ao Senhor 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 O rei do meu Deus criando sobre as águas Com a Palavra peço o recalmar De todo o poder em suas mãos Tudo o meu pé desce é só querer Quando eu sofreré assim Jamais vou perder O rei do meu Deus criando sobre as águas Com a Palavra peço o recalmar De toda a sua vida me tem todo o poder Ele tem toda a prioridade e capacidade Quando eu sofreré assim Jamais vou perder É todo o poderoso E eu demais sou tu ex Jamais vou perder Amém? Glória a Deus A parte está nervoso Mas agora que eu virei a visão para você Para olhar Eu não olhei no direito do pastor, não está ninguém Mas vocês estão bonitos Meu pai, você está recebendo a curar Mas você também Tio, tio, meu avô, meu irmão Tio, tio, meu irmão Tio, tio, meu irmão Tio, tio Tio, tio Deus é espetacular, igreja Deus é extraordinário Amém 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 Eu vou te dar aquele melodinho que foi que vir com a noção do erro. Quando eu vi você na porta, eu pude refletir mais uma vez que nós não somos nada. Nós estamos sujeitos ao que o mundo tem pra oferecer. Eu quero dizer pra você, rapazinho, pra sua família, Deus é o Deus vencido. Deus é o Deus impossível. Ele pode fazer o impossível com a vida, rapaz. Então não veja a oportunidade pra morar nele. Vem, vença o impossível. Essa infernidade não é mais o teu fim. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele também é Deus. Deus, nós não esperamos nada de ruim pra nossa vida, e na vida do próximo. Mas nesta noite, família e garoto, Deus pode levar até você, a cura física, A cura é a alma de Jesus Então através dessas canções Não perca a oportunidade Adore a Ele Aleluia Então pensa o impossível, igreja Está difícil? Pensa Leia a palavra Olhe Busque a graça de Deus Porque Ele está nessa noite Ele está nesse lugar E Ele me falou Que Ele vai distribuir cunhas Ele me falou Que Ele vai distribuir cunhas Ele me falou Que vai fazer o impossível em vida de pessoas Então se você crê Levante a sua mão nessa noite E adore Ele Porque Ele está nesse lugar Deus tu és A minha contaleza Olha que interessante Traz os seus pés Com essa força Você me faz andar Em lugares altos Mas eu vou acontecer o impossível Olha a igreja Olha a igreja Olha a igreja Ainda que a fideira não floresca Aposta a Jess Ainda que os meus sonhos Alguém conserte A palavra Eu me alegrarei Sem Tua Aleluia Eu me alegrarei Sem Tua Vou voar Mais alto Vou vencer O impossível Porque Pois verei Tua glória Em mim Oh Senhor Eu vou voar Mas eu vou vencer Pois verei Tua glória Em mim Jesus Você pode professar Essas palavras Ao Senhor Diga assim aí Deus Deus tu és A minha flor Na beleza Tão paz E os meus pés Com luz da nossa Você me faz andar Em lugares altos Faz acontecer O impossível E quem Olha a igreja Ainda que a pequena Não floresca Ainda que os teus sonhos Olha Alguém conserte Se alegre Eu me alegrarei Eu me alegrarei No céu Mas eu vou voar Mais alto Vou vencer O impossível Porque Tua glória Em mim Jesus Vou voar Jesus Quando vencer O impossível Jesus Quando vencer O impossível Senhor Eu me alegra Senhor Eu me alegra Eu me alegra Eu vou voar Mais alto Vou vencer O impossível Pois Vem Tua glória Em mim Jesus Eu vou voar Mais alto Vou vencer O impossível Pois vencer Pois vencer Tua glória Em mim Meu Senhor Meu Jesus Jesus Eu vou voar Senhor Receba Pois vencer Tua glória Em mim Jesus Jesus Eu vou voar Jesus Pois vencer Tua glória Em mim Jesus Pois vencer Tua glória Em mim Você pode Para o Senhor Como Quando eu pensei Que eu não ia mais Realizar esse projeto Esse projeto Era de Deus Deus Falava Terminamente No meu coração Amém E há quase dois anos Atrás Jesus Iniciou Esse trabalho Em minha vida Quando eu pensei Em desistir Não é de Deus Senhor Gravar esse CD Não é Comigo Como é que eu vou gravar Sem canção Como é que eu vou gravar Um álbum Sem músicas Eu tinha umas Composições São Composições Mas só que não dava De colocar em um álbum Orando Orando E buscando a Praça de Cristo Deus Enviou a resposta Quantos Que lê em Deus Enviou a resposta Ele envia a resposta Igreja Por isso Não desista Desista E creia Em nome De Jesus E Deus Levantou uma pessoa Pra estar Do meu lado Comigo Um amigo Companheiro A vovó sabe Às vezes ele irá pra casa Pegar o fialão E não desista Do meu lado A vovó sabe Obrigado.